Música Pessoal, começando mais esse vídeo pra vocês, hoje voltamos num local muito assombrado, muito assustador Aqui um dos integrantes foi puxado pra dentro de uma sala por um espírito Boa noite galera, a investigação de hoje vai ser nesse salão de festa, antigo salão de festa A equipe já foi tempos atrás fazer uma investigação aí Teve um integrante da equipe, tudo que foi agredido aí por um espírito maligno E a equipe resolveu voltar aí no local pra ver se o espírito ainda continua aí no local Vamos pro vídeo Tuca as pessoas, voltamos por vocês pessoal, então deixa o like no vídeo e bora pra mais essa investigação Cara, aguenta aí, que aqui um negócio é barra pesada Não foi trazendo nenhuma lanterna? Não, só uma lanterna Escutou? Uhum Cara, deixa eu entrar aí, calma lá Meu Deus do céu cara, muito assustador aqui, besouro Meu Deus cara Cara, eu tô todo arrepiado O que é o meu pecado? Eu tô todo arrepiado Eu tô todo arrepiado É, eu tô todo arrepiado Eu tô todo arrepiado Meu Deus do céu, eu tô todo arrepiado Entra aqui por dentro Entra aqui por dentro Cara, que sensação horrível Aquela janela não estava aberta da última vez Ó, escutou? Salve, licença Se tem algum espírito aqui no local Cara, eu vou fechar essa janela Tá me incomodando, cara Não estava aberta essa janela Não estava aberta não, cara Essa energia está mais pesada do que aquela vez Está bem mais pesada Pessoal Lá onde foi o integrante foi arrastado Para dentro Para dentro daquele quarto, cara Lá é o pior lugar Cuidado aqui que está podre O celular O celular O celular O celular Não estava na visão noturna, lembra? Sim, verdade Se tem algum espírito aqui no local A gente voltou novamente para fazer uma comunicação com você Se aproxime do aparelho Se você está aqui dentro ainda O K2 está de boa Quer ver a hora que eu chegar perto do quarto Como ele vai acender Porque ali é o pior lugar, cara O K2, gente, é esse equipamento Está na mão dele aí Com as luzes acesas Essas luzinhas Significa que no local A presença de espírito Escutou isso? Olha aqui o jeito que eu estou com meus braços Pelo amor de Deus, cara Agora Até a minha Aqui é muito cabuloso Eu nunca mais fico na sala Sozinho Você mora aqui? Se aproxima do aparelho Olha aí, cara Olha aí O K2, cara No vermelho, mano Ele está perto, é isso? Cara, ele está aqui ainda Cara, que medo, velho Esse espírito é muito forte Que está aqui, cara Óbvio que eu só estou usando a lanterna Do meu celular Porque a gente não trouxe a lanterna Eu estou achando que está meio calmo, cara Demais Nossa Agora morreu do coração Filma lá, cara Passou um vulto aqui, cara Cuidado, está podre Passou um vulto aqui, ó Em cima do palco, cara Foi nítido Cara Olha aí, ó O K2, cara Passou um vulto aqui, cara O K2, cara Brinquedo de criança, velho Onde? Aqui, ó Brinquedo de criança Brinquedo de criança Aqui é brinquedo de criança mesmo, ó De criança Tá apertando, ó Esse aqui bateu aí, José? Vou jogar aqui E você viu essas imagens aqui, ó Antigas Eu acho que você vai ter que subir aqui, José Para mostrar, cara Consegue subir? Olha lá, ó José Esses quadros são muito antigos, cara Tem o crucifixo aqui E por que um local desse aqui Que era um salão Vai ter de festa Vai ter tipo imagem de santo E crucifixo, cara Alguma coisa já Já era para proteger Esse local Isso aí, santo Você viu? Arrastou uma cadeira, cara Aham Você escutou? Escutei Cara Arrastou uma cadeira Caralho Arrastou aquela cadeira, santo Uma dessas cadeiras arrastou Eu acho que foi aqui Foi aqui ela, homem Ela não estava ali, santo Cara Foi audível, cara Começou A maravilhitação Estamos ferrados aqui dentro O que é isso? Viu que mexeu aqui? Ah, eu vi aqui, cara Ó Tá mexendo essas coisas, ó Olha Cara Nós estamos incomodando um espírito aqui Ó, o K2 acionou Ups Ô, mas não tem nem o que dizer, cara Aquela cadeira arrastando lá, cara Não Caralho Viu? Vamos partir Vamos partir, cara Para um spirit box, cara Alguma coisa assim Vocês querem ficar na visão noturna Todo mundo junto? Vamos O que? Não escuro aqui? Claro, mano Pessoal Já vai deixando o like aí no vídeo Quem não é inscrito Se inscreve no canal Para ajudar o canal a crescer cada vez mais E ativa o sininho Para o YouTube entender Que você quer receber a notificação E ficar sabendo quando a gente colocar Escaptou alguma coisa? Ah, não adianta Vamos, cara Vamos fazer a visão noturna Antes que a gente comece A ter muita manifestação E a gente não vai conseguir mais Ficar aqui Ah, mano Ficaram as coisas Que é tão fodido Que isso? Tá mexendo nas cadeiras Tá escutando? Tô Nossa Cara, eu tô sem lanterna aqui, cara Tá complicado O José já tá desdegando leve Meu Deus Dá medo, né? Tá morcego Cara, que sensação horrível Ah, não Tá bem, Piazinho? Tô O José é o que é o integrante mais novo Eu acredito, imagino o apuro que ele passa, né? Ainda a gente tem um pouco mais de experiência Poxa, mas ele mesmo com experiência O pior tem que levar no cara Não, bom não é, né? O que é isso? O pior de tudo, Bisor É aquele quarto lá, ó Aquele quarto lá É o pior de todos Cara Eu juro pra vocês Que apareceu um negócio escuro, cara Naquele quarto Tipo tentando sair pra fora, cara Nossa senhora, tô tudo arrepiando Meu Deus Tá falando sério, cara Vem na hora que eu mostrei aqui O que? A mulher pegaram meu pé, é coisa Você tá louco? O José O José tá aqui, cara Cara, como que ele pegou no teu pé? O cara, o que que me pegou no pé, é doce? Você tá variado? Pegou meu, cara Mas ninguém pegou no teu pé Ouçam E apareceu um negócio lá naquele quarto escuro, cara Não tô vendo nada, cara Calma, calma, calma Se você tem força Com certeza você tem Você já arrastou um aqui Nossa, não tô chorando Cara, aquilo que apareceu na porta Saiu ali Cara, pegou na câmera Você que saiu na porta Aqui do Desse quartinho Se você quiser aparecer novamente Nossa, que sensação muito Aguenta aí, cara Nossa, vai me dar um treco aqui Essa escuridão Se quiser aparecer Pode aparecer de novo Nossa, cara Se você visse pela tela Que eu vi Tipo um vulto escuro Saiu ali Pro lado da porta, cara Nossa, eu tô me sentindo Eu tô tudo arrepiado Nossa, escutou isso Foi lá Deixa eu ver Deixa eu ver Tipo um subiuzinho pra chamar atenção Aguentar, cara Calma lá Eu tô Eu tô assim, ó Passando a câmera aqui, ó Porque pode aparecer qualquer coisa, entendeu? E vai captar Já apareceu, na verdade Eu acho que a câmera já captou o negócio Que passou e saiu da porta E é um negócio ruim, cara Que faz a Manifestação, cara Ué, eu não tenho coragem De ir com a visão noturna lá Naquele quarto Cara, eu acho que é melhor Ainda bem que você não viu pela tela O negócio escuro Que apareceu já hoje Que eu te falei Eu senti um negócio Pegando meu pé Achei que era Eu vi que você falou mesmo Que era o José Não era nada, cara O José O José tava aqui na frente Ó, escutou? Se tiver alguém aqui Estamos no escuro Ó, tá fazendo barulho Estão ouvindo Ó Calma Esse quarto aqui É o pior de todos Pessoal, já coloca aqui Nos comentários Se vocês conseguem ver Alguma manifestação Ou alguma coisa Que a equipe não conseguiu ver Porque vocês Têm mais capacidade De ver através da câmera Do que a equipe Aí na hora Então já coloca aí Se deu pra ver alguma coisa Que a equipe não viu Cara, o que que tá me pegando Nas caras? Você escutou aqui? Pessoal Escutou Nossa, você tá em cima de mim, cara Eu tô com medo Cara, eu escutei, cara Um barulho estranho ali Nossa, que é isso? Você não vai esperar a minha cena? O que é que tem luz aí, cara? Acenda Acenda, cara Acenda, cara Acenda, cara Acenda Caiu Caiu aquela cadeira Caiu aquela cadeira, cara Caiu, velho Caiu a cadeira, cara Eu falei Eu falei Eu falei Ele tá fazendo as manifestações Cara, eu falei Cara Que aqui é um lugar Cara, eu não tenho condição De ficar aqui, cara Na visão noturna Sem chance, cara Nossa, tu doido Cara, jogou a cadeira, cara Jogou a cadeira, cara Ele jogou a cadeira Ele jogou a cadeira aqui, cara Ele derrubou, cara Ele derrubou a cadeira, cara Pelo amor de Deus, cara Ah não, cara Liga a câmera aí Já liga a GoPro Vai Vamos voltar pra câmera Não vai ficar na visão noturna aqui Nem a pau, cara Você é doido, mano Nossa Liga Liga aí, cara Vamos gravar esse negócio, cara Tem, cara Lógico estranho Ah 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 Tem luz aí, cara Acenda, cara Acenda, filho Acenda, filho Acenda, filho Acenda É, senhor É, senhor É, senhor A cadeira caiu A câmera flagrou Ainda bem, cara Que a visão noturna tava ligada Eu falei pra vocês que aqui O que que é isso aqui? Essa maleta rei, senhor Não tinha essa maleta Eu não vi essa maleta, cara Acabiam de gravar aqui O que que foi essa maleta aqui, cara? O que que foi essa maleta aqui, cara? Não tava, velho Tá, tá filmando isso Filma perto, cara Apareceu do nada Eu não vi essa maleta Meu Deus do céu Cara Ou você tá andando aqui? Filma, pega o Spirit Box Vamos gravar logo Com o Spirit Box, cara Dá aqui a câmera Deixa eu filmar a cadeira Dá aqui Nossa Cara Viu? Não adianta dizer que é vento Porque tá tudo fechado as janelas O que que foi que aconteceu Que caiu essa cadeira? Não tem explicação, né? Não Por isso que eu falo Que esse lugar, cara É pesado Demais, cara Tá, Josel A gente tem sensação Deve estar sendo observado Deixa eu, vou fechar Eu vou travar aqui a câmera Já do visão Cuidado, rapaziada Não vou bater aqui e derrubar Não tá aqui mesmo Hã? Não tá aqui mesmo Não é assim? Deixa eu tirar já Se eu não tô Deixar aqui Calma lá, rapaziada Tô ajeitando aqui Pra não derrubar Essa visão noturna Cara Cara Que sensação É que isso Cara Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Tem Ô, Sandro! Ô, Sandro! Ô, Sandro, é isso aí? Sandro? 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 Que foi, Sandro? Sandro? Meu Deus do céu, cara! O que você vai fazer, o cara? Sandro? Ô, Sandro, cara... Sandro? Vou, o que você vai fazer, o cara? Onde você tocou? Socorro, o cara? Você é o meu? Cadê você? Cadê? 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 Cadê o teu filho do céu, cara? Onde você vai fazer, o cara? E o que é? Esse e o meu filho do céu, Pero o que é? Cara do céu, mano. Porra! Mas aqui... Vou mais aqui. O que foi? O que você viu lá, mano? O que você viu lá, Sandro? O que você viu lá, Sandro? Ô, cara, o Sandro não tá bem, cara. O Sandro não tá bem. O que você viu lá? O que você viu lá, cara? O que você viu lá? Cara, tinha um demônio. O Sandro não tá bem, eu nunca vi o Sandro assim, cara. Que demônio, cara. O Sandro. Por Deus, cara. O Sandro, vamos. Cara, o Sandro vai passar mal, cara. Vai. Mas, cara. Ele me machucou nas costas, cara. O Sandro, vai, cara. Tá bem, gente. Nossa, as costas do Sandro estão todas vermelhas, homem. Nossa, filma, cara. Filma aqui, ó. O Sandro, eu nunca vi isso, cara. Sandro. O que você viu, Sandro? Eu não tô bem, cara. Oh, cara, o Sandro tá mal, cara. Eu nunca vi o Sandro assim, cara. O Sandro tá mal, e agora? Amor de Deus, cara. O que que não fazemos, cara? Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Oh, cara. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. O Sandro tá mal, cara. Eu nunca vi o Sandro assim, cara. Eu nunca vi isso, cara. Cara, o que que nós íamos fazer, Bison? Não sei não. Vamos, cara. Vamos, cara, aqui, cara. Ok. Vai. Oso, Sandro tá. Não, oso, cara. Bison. Vai lá, Sandro. O... O... O que é o Sandro? O Sandro, é isso aí? Sandro. 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 E aí, galera. O que acharam na investigação de hoje? Nesse momento aí, tudo indica que o integrante da equipe foi induzido aí nesse quarto, pelo espírito maligno, induziu ele aí no quarto pra poder ser atacado. E aconteceu o que aconteceu, já bota aí nos comentários aí o que acharam do vídeo da investigação de hoje e até o próximo vídeo. E aí, galera. E aí? A CIDADE NO BRASIL